Vice-chefe bancária da CNRT, deputado patrocínio Fernandes Ateteng, CNRT concorda com a política e cria centro de votação paralelonê, mas bem-vindo a justificação que o governo apresenta a banheira e a discussão. Deputado da Comissão, a ANE considera que centro de votação paralelonê risco boa para manipulação de votos. A ANE considera que centro de votação paralelonê, intenção sede. A gente se hale a discussão, isso é o que acontece. A gente se hale a discussão, risco boa para manipulação de votos ou votos. A gente se hale a discussão, isso é o que acontece. A gente se hale a discussão, tem uma especialidade para que o governo apresenta. A CNRT, a gente se hale a alteração da lei, a eleição da República durante isso. A gente se hale a discussão, o governo precisa alterar. A gente se hale a base fundamental nisso, a gente se hale a base, mas com certeza é a intenção. Há fim a audiência da Comissão A e do Parlamento Nacional terça semana, Ministro Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho, Atetem, Centro de Votação Paralelonê, Secria Dete e Adili. A TUB lhe facilita estudante no cidadão Sira-Nibirrela e Adili, mais bem geograficamente recenseamento eleitoral e município. Quando a candidata para a Presidente da República, a governante lhe declara, se hale a mudança rumo, não se mantém a lei Nibirrela e Adili. É a eleição presidencial, o governo pretende para Atu introduzir centros de votação paralelos e é do município de Adili, para que tenha estudantes de Sira-Nibirrela e Adili. A bela filha vai ser relevante no tempo da eleição, portanto a bela participa da votação Sira-Nibirrela e dos centros de votação paralelos. Mas não é aplicado a lei Nibirrela e a regulamentação, tanto se o governo, se o decreto. Mas ainda é proposta do governo, o presidente do Parlamento Nacional, para discutir muito com o governo, caso concorda, a organização eleitoral se implementa. E a fatiga, o diretor-geral Stey, Asilino Manuel Branco, informa que a eleição presidencial que a Rua Rua Nulores em Rua se aumenta o orçamento quase milhão de Rua Nulores em Rua total, tambo a revaluação COVID-19 no continuo preparação da eleição parlamentar com a eleição suco e a Rua Rua Nulores em Rua. Em 2022, ele está realizando eleições para o presidente. Em 2023, ele está realizando eleição parlamentar. Então, custos operacionais para a preparação Sira-Niné, se o Rua Nulores aumenta. Então, também temos a Tênica, a Tênica e a Tênica e a Tênica, e nós realizamos eleição presidencial, mas também temos a preparação para a eleição 2023, que é a eleição Rua, eleição parlamentar, não é a eleição suco. Não é mesmo que a suco seja em mandato de sete anos, e se termina em 2023. Então, a situação Sira-Niné está preparada no orçamento, não é mesmo que a proposta. Temos o aspecto Sira-Niné, faremos a evolução, a inflação, custos Sira-Niné. Então, por volta de Rua Nulores em Rua, saem essa proposta Sira-Niné. Mas bem, já não é nessa fase de elaboração início, e por isso se toma, se lia-se discussão do Ministério, e tomou-se a Comissão de Revisão do Orçamento, se hala decisão. E a trimestre da Hulu, que na Rua Nulores em Rua, resista a eleitor, que não é o que a Rua Nulores em Rua, mas também o sistema. Fatima Pereira, Elugayu, Jemen.